Seu José está com sintomas de Covid, mas para tirar a dúvida, ele fez o teste RT-PCR. É incômodo, mas tem que fazer, né? Então, mas é rápido, né? Em Aparecida, são dois postos de coleta de material drive-thru. E somando as UPAs e UBSs, são 14 postos de testagem. Isso resultou em 63 mil pessoas testadas, bem acima da média nacional e estadual. A média estadual, nós estamos acima e a média nacional, três vezes, o triplo, né? Acima da média nacional de testagem. O atendimento nos postos drive-thru é por agendamento no 0800-646-1590. Para emergências e sintomas leves, tem também o presencial. A gente orienta aqui pessoas com sinais e sintomas da Covid, com possíveis sinais de alerta, procura essas unidades de pronto atendimento, onde elas têm disponibilizado atendimento médico também. E tem o acesso via atenção primária, que é por meio das unidades básicas de saúde. No último domingo, Aparecida tinha 1.077 casos ativos de coronavírus. Uma situação é estabilizada. Com a testagem em massa, que segue o modelo da Coreia do Sul e outras medidas de isolamento, A prefeitura acredita que conseguiu evitar mais de 400 mortes projetadas para o final de julho. Essa testagem em massa foi, com certeza, um dos pontos mais importantes. Ultrapassamos a marca de mais de 10% de nossa população testada. Dentro de 10 dias, a prefeitura vai inaugurar mais um posto de testagem drive-thru. Será o terceiro, o que significa a realização de até 300 exames a mais diários. Também está sendo finalizado um aplicativo de triagem e direcionamento para exames. Tudo isso vem para mapear a população, agora que a cidade terminou com o escalonamento de abertura do comércio. Nós estaremos disponibilizando um aplicativo para o agendamento da testagem, um aplicativo onde vai ter um questionário intuitivo, onde as pessoas desse aplicativo terão acesso a agendamento nos três drive-thru da cidade.